Olá, amigos do Portal DI, recebemos hoje aqui no Talkin para uma conversa o Valdecir Stoube, que é presidente do PTB aqui do município de Chapecó, também é coordenador regional do partido. Valdecir, primeiro, obrigado pela visita, seja bem-vindo aqui para esse bate-papo, falando um pouco desse panorama pré-eleitoral já indo para as eleições. Obrigado. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade também. Estamos organizando, mais uma vez, um mandato novo, fomos reeleitos à presidência do PTB e também somos, elegeram nós para coordenar a região aqui do Oeste, o movimento do PTB aqui no Oeste também. O senhor já era presidente do partido, agora foi reconduzido, teve até uma presença do presidente estadual, Kennedy Nunes, deputado estadual, esteve aqui em Chapecó. Como que é esse trabalho, então, de organização do partido? É um partido que ele passou agora recentemente até por umas transformações estatutárias e tal, ele tem uma bandeira bem definida, né, de... Como é que o senhor está organizando o partido, já também pensando na eleição desse ano, já projetando até 2024 aqui no município e na região também? Sim. Nós recebemos essa missão novamente, né, então, escolhido pelo presidente, para a gente estar coordenando a região aqui, e nós temos um estatuto, né, que a gente ajudou a escrever, né, ajudou a escrever estatuto pelas mãos da Luciane, nossa assessora jurídica do PTB estadual, PTB convidada por o nacional, então, nós estamos seguindo rigorosamente o estatuto, né, que defende pátria, Deus, família, né, liberdade, então, peguei essa missão para coordenar aqui no Oeste, é isso que nós estamos trabalhando. Quanto ao nível local, também, nós já estamos tentando mostrar para o eleitorado, desde a eleição passada, uma política diferente, né, uma política diferente, uma política de inovação, a política não... aquela velha política que ocorria até ontem, até hoje ocorre, toma lá da cá, isso tem que acabar. Então, nós tentamos apresentar já o PTB, na eleição passada, já, com a candidatura à prefeita, mostrando um novo projeto para o eleitor. E eu acho que é isso que nós temos que pensar. O PTB, talvez, vai mostrar um modo diferente de governar, porque a gente não concorda, e o estatuto mesmo, né, Bruno, não concorda com muito o que ocorre hoje nas eleições do Brasil, nas eleições da forma que está ocorrendo a política. Então, a gente está tentando implantar, né, e viemos aí de novo, o PTB vem com candidaturas novas, então, estamos estruturando o Chapecó com lideranças novas até para o próximo pleito, com uma candidatura de... Nós já apresentamos, na última, uma candidatura própria de vereadores, vereadores com instrução, tem que ter vereador com instrução, com sabedoria, com estrutura, formação, porque você não vira aquele mesmismo, né, aquele mesmismo. Ah, vou lá, eu ganho dois cargos, três cargos, e vou apoiar o prefeito, e não posso dizer água, não posso dizer para o governo, não posso dizer nada. A forma que hoje vem se tratando a nível de governo, por exemplo, a subvenção, a tal subvenção, que a subvenção, você vai ver, é uma compra de votos, você vai ver, é, já legalizada. Então, é outro absurdo. Condiciona, né? Condiciona, condiciona, aí tu não pode fazer nada. Ah, se tu não me der isso... Então, a gente trabalha, tentando trazer para a política uma forma diferente para apresentar para o eleitor, né? Como o senhor citou, 2020, teve candidatura à prefeita aqui em Chapecó, né, a doutora Luciana Stobbe, inclusive, ela já está com o nome agora como pré-candidata a deputada, né, estadual, e o empresário, o produtor rural Jairo Glanger, é pré-candidata a deputado federal. Sim, foi escolhido na última reunião nossa do partido, né, a gente fez uma reunião, convocou todos os PTBistas de Chapecó, e deixou uma disposição, né? E o povo escolheu o Luciano e o Jairo, então, para ser os nossos representantes. A Luciana Stobbe é a deputada estadual, e o Jair, o Jairinho, conhecido carinhosamente, sai a candidato a deputado federal pelo PTB Chapecó e a região. Como é que foi definido esse nome? Eles se colocaram e os partidários escolheram? Ou como foi esse processo até chegar nesses nomes? Sim, foi colocado, a gente fez uma reunião, né, e democraticamente foi colocado, se tivesse alguém interessado, ou outras pessoas da região, né, da região, que é bem amplo, né, ainda que eu sou coordenador da região, a gente colocou da região aqui, na cidade mais próxima, né, e foi escolhido por unanimidade esses dois nomes, né, e então a gente agatou esse dono e está trabalhando em cima dos dois nomes, né. Até, né, Stobbe, é uma questão que a Luciana foi candidata a prefeita, já tinha sido candidata a deputada federal, né, em 2006 e 2010, e o Jair é a primeira eleição, né, e também tem esse componente de ter uma mulher, ter homem, né, ter essa dobrada que mistura mulher e homem, a Luciana já foi candidata, o Jair é a primeira vez, tem essa mescla de experiência, novidade, e é isso que vocês estão trabalhando, então. É, isso aí, a gente está trabalhando novidade, né, para o povo apresentar pessoas novas, muitas criticam até, ah, o novo não deu certo, não, mas temos que continuar, tem que dar certo, o novo, a experiência, a conformação, pessoas que sejam íntegras, íntegras, principalmente, mais importante hoje na política, tu tem que ver o perfil do teu candidato, né, analisa ele, analisa, e foi o que a gente fez, o Jair tem nenhum processo, o Luciano tem nenhum processo, o Luciano já passou por vários processos administrativos, o Gustavo Chapecói, graças a Deus, né, tem um nome puro, um nome limpo, né, então, a pessoa tem que analisar muito, isso aí foi o que o Partido analisou também, para escolher, né, pessoas que venham, não venham da alegria mais do Partido, ou tem a ficha limpa, né, isso é interessante também, hoje para a política. Aqui na região, além da Luciano e do Jairo, tem outros nomes, foi colocado, ou vai ser mais, regional vai ser só eles? Na região, as duas, né, na região, que a gente está abrangendo a coordenação, né, depois ali, ali de Concórdia, já vai ter, provavelmente, outras pessoas, mas ali é outra coordenação, né, aqui na região de São Miguel, Maravilha para baixo também, ali provavelmente tem outros candidatos, né, mas é outras pessoas que coordenam, aí já não é da, provavelmente tem assim, vai ter outros candidatos. No caso, quando se fala que a regional é Chapecó, que pega para cima ali, até São Lourenço, ali nessa faixa quilombo, né, que é a Seara, para aqui, aqui para baixo, São Carlos, Palmitos, até Palmitos, então essa região aqui. Aí o Extremo S e a região de Concórdia tem, vai ter? Já tem, provavelmente tem outros coordenadores e outros candidatos, né. Sim. Até porque agora tem que ter chapa cheia, então, provavelmente vai ser, vai ter esses mapeamentos, né. Sim, sim. O PTB, a nível de Estado, a gente acompanha direto, estamos indo direto nas reuniões, né, a nível de Estado, nós estamos fechados, chapa cheia para a Federal, e chapa cheia para a Estadual. 42, 41, né, 41 e 17, né. Isso. Então, está a chapa cheia. Até porque agora, na próxima pergunta, entrando nessa questão estadual, Estoube, o presidente estadual, né, Quirante Nunes, que é o deputado ali de Joinville, já está no quarto mandato, se eu não estou enganado, pré-candidato ao Senado, né. O PTB fez essa opção de ter um candidato ao Senado, e a questão para governador ainda está indefinida. Pode ser que seja lançado, pode ser que se coligue, né. Como que está, o que o senhor, como participa dessas reuniões estaduais, o que que, no momento, né, as convenções, já vão acontecer daqui no fim do mês, mas o que o partido está, nesse momento, alinhado na questão de governador e tal? O Kenny foi, que nem ele fala, ele foi escolhido por uma missão, né. A nível de Brasília, foi escolhido para ser o candidato ao Senado. e, graças a Deus, foi escolhido, eu acho, para o PTB, né. Então, o partido tem que ter um partido. Ele foi escolhido, então, ele é o nosso candidato ao Senado. E, a quanto às coligações ainda, então, hoje, a nossa convenção vai ser dia 23, um sábado, na Assembleia Legislativa. Lá, então, até então, porque tem prazo, ele já é dia 5, né. Sim. Então, vamos fazer uma pré. Dia 23, vai ser feita a ata e tudo. Vai estar fechando o quê? Os candidatos a deputados estaduais, os candidatos federais e a candidatura que nos usa ao Senado. Essa já vai ser feita a ata. Vai ficar aberto, então, as candidaturas das suplências, suplências, tem duas suplências do Senado, e vai ficar aberto a candidatura ao governo. Então, o que a gente está conversando, nós já conversamos, o PTB conversou já com o Jorginho, mas a gente vê que o Jorginho já provavelmente está fechado, com o Jean, provavelmente está fechado. Então, a nossa conversa mais afinada hoje está com a Amin. Está bem afinada com a Amin, que ele conversou com o nosso presidente, que a gente, e a vaga do Senado na colegação, provavelmente, fica com o PTB, né, na candidatura do Amin. É que, como o Jorginho já tem, a chapa dele já tem um candidato ao Senado e o Jean também já tem ao Senado e provavelmente não vão abrir essas duas. Então, a opção da pré-candidatura do Amin seria hoje a que oferece essa vaga ao Senado. É, hoje seria a que oferece a vaga ao Senado, né, os outros até houve conversas, quer dizer que não tem nada ainda fechado, até o dia 5 sabe que pode acontecer muita coisa. Mas hoje, falando de hoje, a princípio, nós, era o Amin, né, a colegação por nós era o Amin, porque ofereceu e está em aberto ainda, né, está em aberto. Os outros já estão praticamente fechados, então, é que na política, a milição dizia não tem ponto nem vírgula, amanhã pode, então, pode ser que abra ainda, pode ser que saia Colom, pode ser que saia Jorge Seif, ainda não venha para essas colegações, ele não pode estar entrando ali, mas eu acho meio difícil. Até só para contextualizar, né, as convenções são do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, né, pode ser feito nessa janela. Sim. E embora, como o senhor citou, que a convenção do PTB é no dia 23, mas pode ficar em aberto essa questão de apoio a algum governador ou até lançar um candidato, até o dia 5 fica em aberto. Sim. Então até, na verdade, até o dia 5 de agosto pode se definir, né? Sim, a legislação permite, não é? Não, isso, dentro da lei. A legislação permite, dentro da lei, então é isso que a gente vai fazer, para ir adiantando. Então o PTB, o que? Já está pronto os candidatos estaduais, está pronto os candidatos federais e o senador, então a gente já, até para adiantar as documentações, né? Sim. Porque a campanha é curta, é 45 dias, então se você esperar para o dia 5, ainda fazer convenção para os candidatos e armar documentos, fazer conta em banco, ela vai 5, 6 dias, então ela está parando, então a gente já deixa pronto, dia 5 já está com o CNPJ, 6 já está com o CNPJ para fazer as partes legais. Até porque a campanha é curta, né? Então se você deixa para o último dia da convenção para fazer a convenção, tudo, como o senhor falou depois, tem essa parte burocrática de abrir conta e toda essa história, então às vezes atrasa, às vezes tem candidato que já está quase no meio da eleição, de fato, e ainda está sem poder ter o material porque não tem CNPJ, né? é isso aí, então não dá para atrasar, né? Porque sempre tem uma ilegalidade, um processo, alguma coisa, depende do candidato, tem, né? Então é isso, a preocupação do nosso presidente, que antes adiantar já essa convenção para já ir trabalhando, daí só fica a decisão então para suplente, dois suplentes e para com quem que a gente vai para governador ou se a gente tem a candidatura própria, que tem, nós temos um pré-candidato também, mas eu acho que essa provavelmente está descartada, então a gente vai com alguém, né? E o Kennedy, como é que o senhor avalia essa questão do Senado? Ele tem uma, como o senhor falou, ele foi escolhido por um movimento ali de alguns estados, Santa Catarina foi um e ele foi o nome. O senhor vê ele como possibilidade de eleição real? O Kennedy, eu vejo hoje como posição real, porque ele vem trabalhando hoje há dois anos como candidato a assinador, ele não começou ontem, então muitos estão começando agora, então ele já sai com a margem grande, e ele tem o maior colégio eleitoral que hoje ele quer sair de lá com a quantidade elevada de votos, então ele sai bem da cidade dele, que é a Joinville, então ele tem um baita, um potencial maior que os outros não têm, enquanto está meio que... Se ele arrancar com uma votação boa de Joinville, que tem o maior colégio eleitoral do estado, ele sai com uma vantagem aí já de cara. Sim, sim. Hoje os números indica que ele sai com acho que uns 50% dos votos de Joinville, nas pesquisas que estão dando ele lá, então tem uma grande chance dele ser o eleito, o senador de Santa Catarina, que é um só, dessa vez é um, então eu não vejo paro para ele. E assim sobre, para finalizar, na questão nacional, o PTB é um partido que é aliado do governo, aliado do presidente Bolsonaro, como é que está hoje? Teve alguma alteração ou o PTB vai apoiar a reeleição do Bolsonaro? O PTB hoje a nível de, eu falo a nível já de Chapecó, a nível de Estado e a nível de Brasil está alinhado com o Bolsonaro desde o princípio, foi um dos primeiros partidos que deu o apoio a ele, até o estatuto, muitas coisas que ele, escopia hoje, digo que é do PTB, Bolsonaro copia, mas amém por isso, que é o nosso dizer, pátria, adeus, família, liberdade, isso aí vem do estatuto do PTB, então estamos juntos com o Bolsonaro e é por aí o caminho. E o senhor, qual é a tua expectativa nessa eleição nacional? Acho que vai polarizar, tem uma possibilidade de acabar no primeiro turno, como é que o senhor analisa, fazer uma análise aí pessoal? Eu analiso, a gente está indo para as ruas agora, eu analiso que vai dar bem, está bem disputada a eleição. Hoje é dois candidatos, é Bolsonaro e Lula, então não tem, a gente até vê outros candidatos ali, mas não vai chegar, então vai ser a disputa, vai ser dos dois e não tem segundo, vai ter segundo turno. porque a gente está dando na rua, é difícil, porque a gente está dando na rua e vê o eleitorado, não vai ser ninguém que vai ganhar no primeiro turno. Parece que está bem dividido, a gente acompanha e tal, e vai meio polarizado, então nenhum consegue escapar muito, então deve ir para o segundo turno. Deve ir para o segundo turno, a minha ponto de vista e no que a gente entende de política um pouco, e andando na rua, a gente vê, então a eleição vai ser bem disputada, vai ser bem disputada entre os dois. Sim, então Stob, queria te agradecer pela visita, pela entrevista, obrigado, e o senhor está falando aqui um pouco do trabalho do PTB, de Chapecó e da região também, obrigado pela visita, obrigado pela entrevista. Obrigado pela oportunidade, sempre que me chamaram, o PTB está à disposição. Com certeza, a gente está entrevistando todos os partidos, e com o PTB não é diferente, está sempre bem-vindo também, as portas estão sempre abertas. Obrigado. Obrigado também a todos que acompanharam, até o próximo Talking Day.